A Justiça Federal liberou a retomada das obras de limpeza do canal artificial do Rio Tavares, na capital, que havia sido embargada pelo ICMBio. A informação foi confirmada após uma audiência de conciliação realizada hoje. Na decisão, a Justiça suspendeu a multa do órgão ambiental e exigiu trabalho em conjunto para monitoramento das obras. Também deve ser feito replantio de vegetação caso a ação cause algum tipo de impacto.